Bom, Olímpia 24 horas aqui no gabinete executivo da Prefeitura Municipal de Olímpia, ao lado do novo secretário de Turismo, Beto Coutini, que retorna a essa pasta. Beto, você que muito fez no passado, reconhecido o trabalho, tanto é que é chamado agora pelo prefeito Fernando Cunha, o que você pensa nesses um, dois minutos sobre Olímpia e o turismo de Olímpia? Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Primeiramente agradecer, agradecer ao prefeito, agradecer ao pessoal do setor do turismo que viu no meu nome uma capacidade técnica, uma condição de agregar, é uma secretaria que eu fiquei por seis anos, ajudei a formatar e montar essa secretaria, então todas as ações, todas as condições públicas que aconteceram, nós tivemos participação efetiva naquele momento e chegamos agora novamente nessa mesma pasta, uma pasta que eu vejo com bons olhos e entendo que isso é o grande fomentador do crescimento e desenvolvimento de Olímpia, com relação ao emprego, a investimento e tantas outras coisas importantes que dá para fazer. Olímpia vive um momento diferenciado em relação às demais cidades vizinhas, o turismo consegue nos impulsionar nesse sentido e o nosso trabalho é levar junto à população a questão de qualificação, de treinamento e principalmente a questão de emprego também, que é o mais importante que a população tanto clama e precisa. O Beto, para a gente encerrar rapidamente, três itens importantes que você colocaria como prioridades nessa pasta que você assume já a partir de amanhã? Eu acho que o primeiro deles, que acho que é um grande sonho, eu acho que Olímpia existe dois divisores. O primeiro divisor de crescimento e desenvolvimento foi o Termos Laranjais, naquele momento do sonho do Sr. Benito Benati. E agora um segundo momento que também era o sonho dele, que é o aeroporto. Isso é um fato, é uma realidade, isso vai ser de suma importância para o crescimento e desenvolvimento da cidade. A primeira questão seria o aeroporto. A segunda questão, nós estamos trazendo um centro de convenção para o município para a gente conseguir trazer esse turismo de negócios, que traz bastante arrecadação para toda a parte, não só de hotelaria, mas também bares, restaurantes, pizzaria. E o terceiro, a gente fazer um trabalho que em cima do Convention Bureau, o Fundo Municipal de Turismo, criar mecanismos de você fazer uma arrecadação de uma taxa de turismo que seja, não seja obrigatória, seja facultativa e essa fomentação trazer mais eventos, mais condições de crescimento para a nossa cidade. Parabéns e sucesso, Beto. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.